Olá, meus amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do Podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. E aí, Brinjel, como é que você tá? E aí, Milani, pessoal? Calorzão, tranquilidade. Calorzinho muito gostoso pra começar o outono, o verão já acabou, né? O verão acabou essa semana, né? Foda essas estações. Por puta calor desgraçado a semana inteira que não fez durante o verão. É, só choveu. Só choveu. Agora é só calor. Agora é só calor. Enfim, e essa semana a gente vai falar de aposentadoria. Você é aposentado, pensionista do INSS? Não, nem tanto. Mas essa semana aposentou oficialmente, né? O Ozil, ele decidiu parar de se arrastar em campo. E ele se aposentou, ele que está com 34 anos de idade. Atualmente nasceu em 88. E é sem dúvida um dos grandes jogadores dessa última geração, dessa última década de futebol, desses últimos 15 anos aí. E aí surgiu a ideia da gente lembrar um pouco de alguns jogadores que se aposentaram também de forma precoce, assim, sem motivo de lesão nem nada. E fazer uma passagem rápida para achar mais esses jogadores, né? A gente lembrou um pouquinho da seleção da Alemanha. A loucura foi isso. A gente passou pela seleção da Alemanha de 2014 e impressionou um pouquinho o número de jogadores dessa seleção, que foi campeão do mundo, que já não está mais jogando. Tipo, é um grupo meio grande, assim, né? Você tem caras como o capitão, né? O Filipe Lange aposentou, o Kedir aposentou, o Mertesac era um pouco mais velho, mas ele também já aposentou. Alguns jogadores tiveram uma queda meio brusca, né? Assim como o Grosskreutz está jogando nas divisões praticamente amadoras, né? Do futebol alemão. O Rovedes também aposentou. O Rovedes é da mesma idade que o Ozil. O Schweinsteiger. O Schweinsteiger também aposentou. É meio louco, né, esse tipo de coisa. É, o Meterserker é outro também que aposentou. Sim. Porque é dessa mesma geração ali do Lange, do Schweinsteiger, né? Do Podolski. O Podolski eu acho que ele está ativo, é. Eu estou jogando na Polônia. É, ativo eu acho que se inovou, outra palavra forte. Mas ele está na primeira divisão da Polônia, por exemplo. É, já é alguma coisa. Já é alguma coisa, né? O Grosskreutz está ali, sei lá, na quinta divisão regional alemã. Tipo, aí já é bizarro. Jogar no Rio Branco. É, por aí. Ele foi campeão do mundo, está jogando no Rio Branco. Um abraço aí para o Mineiro. Mas é isso mesmo que você disse, né? Esse gancho do Ozil, da aposentadoria dele. Que foi, querendo ou não, um dos maiores jogadores dessa última década. Um dos grandes assistentes dessa última década. Eu acho que tirando o mestre Cristiano Ronaldo, talvez o Di Maria, seja o maior assistente dessa... É, não sei se você está a falar assistente, porque Cristiano Ronaldo não é um assistente. Mas é um cara que tem muita assistência. Mas ele tem grandes números nessa última década. Fez muita... Tem um papel importante nessa última década, não só a nível de seleção, porque venceu a Copa do Mundo em 2014. Mas também porque em clubes ele também é muito importante. Fez a saída dele da Alemanha para ficar no Real Madrid. Os anos que ele ficou ali com o Mourinho. Depois ele foi para o Arsenal. Manteve um bom nível por uns 3, 4 anos ali. Que ele ainda era um dos maiores jogadores do mundo. Sim. Até ter essa queda mais brusca. E a gente tentar meio que se perguntar o que aconteceu ali. E é recorrente nessa geração, igual você falou, né? Caras que aposentaram cedo. Ou caras que atingiram um ápice ou um nível de... Sucesso muito grande sendo bem jovem. E também basicamente afundaram a carreira no sentido profissional, assim. Porque os caras não jogam mais no alto nível. Não tem mais uma ambição. Não atingiram o potencial que se esperava de vários desses caras. Para mim o caso mais gritante era o Draxler. Porque o Draxler para mim no Schalke ele era... Nossa, ele era muito bom. Ele era para ser um dos maiores do mundo. Ele tinha, assim, uma projeção parecida com a do Gotze. É. O Gotze que acabou não virando tudo de jogador. O Gotze teve problema com... Problema físico, né? Metabolismo. Imagina que ele tenha tido depressão também durante um tempo. Ficou meio longe, meio afastado do futebol. Está voltando agora. É legal ver ele voltando agora, mas assim, né? Tipo, também é outro que, infelizmente, acabou não se tornando aquele... Aquele cracaço que a gente imaginou que seria. É, porque às vezes, é que nem a gente estava falando antes. Às vezes o cara aposenta ou caminha para uma aposentadoria, seja por inúmeras lesões. Aí o cara, de certa forma, não tem tanto controle disso, né? Às vezes é uma questão genética, às vezes é uma questão de estilo de jogo. Ou estilo de vida que o cara leva. Acaba levando uma sequência de lesões. Aí o cara não consegue dar continuidade, até pode desanimar. Ou, sei lá, o cara não se foda, isso aí é rico já. O cara não adorna. Ou o cara simplesmente não tem a motivação. É, e nessa... Não sei se com todos esses caras dessa seleção animada, foi justamente isso. Porque eu acho que o Scheinsteiger e o Lan foram os que, boa parte da carreira, eram grandes estrelas, assim. E o Lan, até o seu último ano, ele ainda era um dos melhores do mundo. O cara era um completo absurdo ainda. Ele aposentou literalmente porque ele quis. É, o Lan, eu queria falar, o Lan aposentou no termo dele. Tipo, ele falou, cara, só, eu, puta, joguei bola a minha vida inteira, agora eu quero, tipo, dar uma desacelerada e mudar um pouquinho. E aposentou. O Scheinsteiger, eu lembro que ele aposentou, eu acho que... Porque o físico dele já não aguentava o ritmo, ele já estava sofrendo um pouquinho com lesão, tanto no United quanto depois nos Estados Unidos. aí ele já não estava mais, né, tão... É, jogando Fire. Não estava mais ali naquele nível de antes. E acho que, assim, é muito honesto com o corpo, né? Quando você olha e fala assim, cara, o meu corpo não aguenta mais, tipo, esse tipo de intensidade e está na hora de eu parar, sabe? É, porque às vezes o cara não precisa mais disso, né? É. Mas eu acho que a diferença entre esses caras, assim, principalmente na relação, né, é a mentalidade dos caras em relação a isso, tipo, putz, estou sofrendo com o meu corpo, ou estou desanimado, mano, esquece esse negócio aqui, eu vou... Mas outra coisa, o Shirley é um desses casos, que é um cara que atingiu o sucesso desses caras que a gente citou antes, mas ele foi bem-sucedido dentro do futebol, não dá para falar que não. O cara foi campeão do mundo, o Diego de Moura da Europa, o cara foi bem, o cara não era um Zé ninguém, mas ele decidiu aposentar cedo também. Eu lembro que o Kroos é outro que vive comentando há muitos anos que ele quer aposentar cedo, também tem aquela história se ele vai jogar mais de um ano ou não com o Real, ele tem 32, 33, ele é novo também. É... Então, é, acho que é muito recorrente nisso, mas eu acho que é mais uma questão da mentalidade do alemão, ou do europeu, assim, no geral, comparado com os brasileiros, porque a gente vê muito casos de brasileiros que também atingem essa, digamos, sei lá, esse cansaço emocional ou físico em relação ao futebol, o cara continua se arrastando para fazer dinheiro, porque o cara sabe que consegue, porque vai ter gente que vai querer pagar. Quantos caras que a gente não vê, o Lúcio, sei lá, o Lúcio está com 40 e poucos anos, jogando, sei lá, no Cuiabá, não sei se... não era no Cuiabá, no Brasiliense, Brasiliense. Então, pô, o cara não sabe. Ah, o Rivaldo, pô. O Rivaldo também, pô. Esses caras não precisam disso. O que ele está fazendo nessa merda, velho? Se você quiser jogar bola, joga pelada com os amigos aí, velho. Ah, cata aí no Municipalzão, joga na Varza, porra. Tem muita gente que joga por gosto, tá ligado? Se o cara quer justificar como, ah, eu gosto de competitividade, não. Isso não tem nenhuma competitividade no mundo desse. É, tipo... A Varza é competitiva. De novo, a Varza é competitiva. Eu acho que é até mais do que esses campeonatos nada a ver com o cara for jogar. Exatamente. Então, é... É super subjetivo, né? O que esses caras levam pra determinar o fim da carreira deles ou não. Nessa seleção, como a gente falou, tem vários desses caras que o que mais pesa pra mim é o potencial que vários desses caras tinham pra ser... pra dominar a Alemanha por anos e dominar o futebol de clubes também por anos. É... O Lan é um desses caras que, tipo, beleza, fugiu a regra ali, eles fazem tag, eu acho que eles foram bem sucedidos dentro do que eles procuram desde o começo. Mas o Kedira foi um cara que aposentou cedo. É... O Goizka ainda tá jogando. Mas, às vezes, tem aquele sentimento que podia mais. O Goizka é um que, obviamente, podia muito mais se não fosse os problemas físicos. e a transferência dele pro Bayern queimou muito dele. É... Se ele ficasse mais uns 2x do Borussia e depois fosse, sei lá, pro Real, pro Liverpool, acho que tava, pô, certeiro. O Reus é uma pena porque o Reus é, com certeza, pra mim, o maior talento dessa geração e o maior... bruto, assim, o maior alemão que eu vi dessa galera. O cara era muito absurdo se não fosse as lesões. É mais até que o Kroos, pra mim. O Kroos é, tecnicamente, um fudido. Mas o Reus, ele sempre foi diferenciado demais. Desde o Gronchengladbach. E quando chegou no Borussia, ele deu azar de pegar o fim da geração do plot ali. E não conseguiu fazer muito. Chegou naquela Copa Champions, mas não conseguiu. Muito mais. Se aquilo, eu acho que, eu me lembro, ele só tem um título com o Borussia, que é a Copa da Alemanha. Uma Copa da Alemanha. Com o Tuchel, que foi 2018. Então é muito pouco pra um cara que prometia muito. Aí tinha os moleques, né? Que a gente falou, o Draxler, o Max Mayer. Cara, eu acabei de descobrir que o Draxler já tá jogando no Benfica, pra você ter uma ideia. É, o Schmidt que levou ele pra lá, né? É. O Max Mayer, a gente citou. Aí, desse caso, por exemplo, o do Mayer e do Draxler, o do Mayer mais, mais principalmente, mas é um caso de um jogador que tomou uma decisão muito ruim na carreira dele. Muito ruim na carreira dele. Que foi sair de graça pro, do Schalke 04, um Schalke bem promissor, pra ir jogar no Crystal Palace, né? Isso, sei lá, é o que? 2016, 2017. Mas eu não lembro de ser um time bom o Palace nessa época, né? Não, o Palace, eu não lembro de um time bom do Crystal Palace, né? Mas... 18-19. 18-19. Então, assim, a partir daí, a carreira dele não teve o desenvolvimento que, o desenvolvimento necessário, né? Acho que mais ou menos na mesma época, o Schalke perdeu o Goretzka pro Bayern de Munique. E hoje, a diferença de dois caras que tinham o mesmo patamar no Schalke, pro que eles têm hoje na carreira, é gritante, né? O Draxler foi do Schalke, se não me engano, pro Wolfsburg, e do Wolfsburg ele foi pro... PSG. Pro PSG. E, cara, é um jogador que... Puta, ele deveria ser um regular na seleção, tipo, da Alemanha titular e não é. Tá ligado? Ele é um cara que tá simplesmente lá. Ninguém lembra muito bem dele. Então, acho que isso também faz parte, né, do que... disso que você falou, né, Brinjal, dos caras tomarem decisões erradas e acabar prejudicando o desenvolvimento deles. Eu abri aqui a página do Royce, só pra confirmar as informações aqui, ele tem cinco títulos com o Borussia Dortmund, que são duas Poukal, duas Copas da Alemanha, 16, 17, 20 e 21, e três Supercopas, 13, 14 e 19. Eu fui olhar aqui o plantel do Palace 18, o ataque é bem conhecido, assim, tem o Batshuay, tem o Bikê, o Jordan Ayu, o Sorlotti, tem o Zaha, que ainda tá lá eternamente. Os caras são conhecidos, mas a defesa, putz, só conheço o Kuya T, e o Rambi Saka, e o resto são os negorando, olha aí, o Sako, o Sako péssimo, né? Conhecer, tipo, ah, é o Sako, tá ligado? Ele é ruim. Por que que você conhece o Sako? Porque ele é ruim. Porque ele é horroroso, né? Me enganou, viu? Eu achei que o Sako ia dar um zagueiraço, viu? Eu achei que o Sako ia dar um zagueiraço. Mas, enfim, voltando um pouquinho pra falar mais do Ozio, o Ozio atingiu um nível, mas, assim, pra mim, ele, eu lembro um pouquinho da, principalmente das Copas 10 e 14, ele não, ele ficou com um pouquinho de uma pecha de ser um pouco displicente em campo. E ele sempre, ele teve, e o perfil dele de jogo, trazia um pouquinho disso, né? Tipo, não que ele era displicente, mas, assim, ele tinha um tom de jogo que parecia, às vezes, isso, mas era o jeito dele expressar a habilidade que ele tinha. Ele é um jogador talentosíssimo, quem se falou, um dos principais assistentes da Europa, ele foi um cara de muito destaque e muito, muito talento. Só que, acho que essa, essa questão dele, tipo, às vezes, ser um pouco displicente com o, a tendência de você aumentar o ritmo, de você fisicamente precisar se doar mais, e o Ozil nunca foi um cara que fisicamente se doou muito pro time, tipo, não corria com a intensidade que corre o Goretzka, que corre o Kimmich, e etc, aí eu acho que acabou escanteando ele, né, principalmente ali no final da passagemzinha dele pro Arsenal, porque eu lembro que parou, o pessoal acabou parando de jogar no, foi quando foi feita a transição do 4-2-3-1 pro 4-3-3, então, tipo, você não tinha mais o cara atrás do atacante que era mais ou menos onde o Ozil jogava, acabou matando ele, e acho que, esse é um problema que é discutido por gente que discute evolução tática do futebol, que as posições vão sumindo, né, tipo, essa função foi sumindo, a função do segundo atacante foi sumindo, porque a gente precisou começar a jogar essa galera pras pontas, né, e aí eu acho que você acabou não valorizando tanto assim um cara como Ozil, né. É verdade, é bom lembrar disso que você falou, porque nessa época, eu acho que o auge dele pra mim, que foi na época do Real, que era quando ele jogava com o Mourinho nisso, né, que ele era o cérebro ali atrás do Cristiano Ronaldo, Benzema, o Higoim, e o Di Maria na direita, né, que era o classicão do Real, nessa época com ele, ele conseguia ser esse assistente, esse cara mais cerebral, aí quando, no Arsenal, já foi um cara mais de ponta, sem jogar já do lado, aí começou a quebrar aí nesse sentido, e é foda, né, porque eu lembro, outra pessoa que eu lembro muito que o pessoal critica nisso, é o Jesus, né, porque o Jesus é um cara que, tipo, ele não consegue ser um ponto, ele não consegue ser um certo avante, ninguém vai colocar no segundo atacante, ele é um segundo atacante purinho, 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 mas ninguém usa, tá ligado, não se usa mais essa função, e aí, e tipo, eu imagino que é louco esse tipo de coisa, porque você vê isso acontecendo com outros jogadores, eu acho que o Hendrick vai sofrer com isso, embora o Hendrick pareça ser um pouquinho mais forte, um pouquinho mais rápido, né, então ele possa se adaptar um pouquinho melhor à ponta, o Rodrigo deve sofrer com isso, porque ele também não acha que ele seja um ponta, e ele tem ali uma característica muito boa para jogar ali perto da entrada da área, a não ser que exista outra evolução tática no futebol nos próximos 5, 10 anos, né, eu acho que a evolução 3, 5, 2 ali, quando o Tour, o Tour, o Renan Contes, basicamente, que reforçou a evolução 3, 5, 2, o Chelsea, principalmente no Chelsea, que pegou bem forte o 3, 5, 2, o pessoal começou a usar mais, eu acho que até favorece alguns desses caras que querem ser segundo atacante, mas o segundo atacante do 4, 4, 2, é diferente do cara do 3, 5, 2, porque os aros são tão agudos, o cara tem que, tipo, ele tem que vir mais buscar a bola no meio, ajudar a trabalhar, do que ele ficar sendo quase um assistente do centroavante, é, do que ficar ali zapeando pela entrada da área, né, não tem como, é muito povoado ali, o cara tem que vir circular mais, é outro jogo, é até para o centroavante, o Havertz é um cara que também acaba sendo muito prejudicado por isso, ótimo exemplo, porque para mim, ele começou a carreira, ele poderia ser um puta 8, ele ia ser um mega 8, não virou, aí colocam ele de centroavante, de ponto, não vou fazer de tudo, menos do que da posição, menos, é, porque para mim é um 8, porque tecnicamente ele é muito bom, sabe chutar bem, ele é alto, é, tem as características ali de ser um bom 8, mas, acho que talvez falte um pouquinho do físico, né, pode ser, ele não é tão forte, ele não é tão forte, e assim, é, é, ele para mim é praticamente um regen do, do Thomas Miller, é, um pouquinho mais habilidoso, né, o Thomas Miller é um pouquinho menos habilidoso, assim, um pouquinho, mas assim, tipo, o Thomas Miller não tem posição, é, tipo, ah, ele está ali, tipo, ponto ele não é, centroavante ele não é, ele é um segundo atacante, quem sabe, não é um meia cerebral, tá ligado, e, então, eu acho muito curioso essa, 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 essa similaridade entre o Havertz e o Miller, mas voltando do Zil, acho que isso acabou prejudicando um pouquinho o jogo dele, porque fisicamente, assim, é, é a característica do jogador, ele não é um monstro físico, tipo, que corre que nem não sei o que, que, que tem uma intensidade alta, o estilo de jogo dele é diferente, é um cara que para e pensa o jogo com a bola no pé, que as pessoas gostam de falar, é o meia clássico e tudo mais, né, então, acho que, até por isso, ele não conseguiu jogar tanto, sendo recuado ali para, para o meio, né, como um oito, que nem, quem citou o Havertz, nem, ah, rendeu tanto na ponta, e aí, cara, é louco, porque depois do Arsenal, a carreira dele dá uma, dá uma balançada meio forte, né, e aí ele vai simplesmente, ter que vingol de vez, porque, acho que, nos principais problemas desse fim de carreira dele, o posicionamento político dele, sim, essa associação dele com o Dogan, cara, é bizarro, é bizarro, cara, é muito louco, o cara, sei lá, tipo o cara se associar com o Bolsonaro, morando, sei lá, lá na puta que pariu, não vai ver o sentido, esquece o maluco, esquece a porra do maluco, ele comprou uma briga, que não precisava, e isso afetou ele na seleção alemã, e depois ele foi jogar na porra da Turquia, e porra, aí estourou de vez, aí já era, aí ele acabou com isso, e eu não lembro quem que era o técnico dele no Galatasaray, o cara também reclamou do comportamento dele, no Fenerbahçe, o técnico no caso, eu vou ver se eu acho aqui, mas também teve reclamação desse comportamento dele, então, era o Erol Ut, mas enfim, já tinha essas reclamações do comportamento dele, dessa forma como ele foi levando a carreira dele nesse sentido, como muitos desses caras, quando chegam em um patamar muito grande, o cara pode escolher onde ele quer jogar, não no estilo top, mas ele pode ir para o país que ele quer jogar, o cara quer jogar na África, ele pode ir para o cara escolher o pior caminho possível, assim, para o Ozil era meio lógico assim, pô, ele tem ascendência turca, ele tem, ele falou, cara, quero jogar na minha casa, beleza, acho que é justo, só que o futebol turco, obviamente como todo futebol, tem as suas próprias nuances, né, e aí, cara, é, a gente vai chamar, eu vou chamar aqui o, o Erdogan de polêmico, e está sendo muito generoso com o Erdogan, mas tipo, quando você se associa, tipo, tão de perto como o Ozil fez com um cara como o Erdogan, é uma briga que você tem que estar muito disposto a comprar, tá ligado? E digamos assim, não é a mesma coisa do Neymar apoiando o Bolsonaro, às vezes, pela eleição, porque acho que a questão para o turco, o turco é mais passional em relação à política do que a gente aqui ainda, né, tipo, a questão fica um pouco mais ácida lá, e o Erdogan usa o futebol como meio de propaganda na Turquia, né? E também tem um movimento religioso que também não tem presente no Brasil, tem a separação de Ásia e Europa que também pesa muito isso. Sim. Então, tipo, aí ele não dá certo no Fenerbahçe, que é o time da infância dele, né, o Ozil falou que é o time da infância dele, e aí depois ele vai para o Istambul Basak Serhir, que é o time do Erdogan, é o time que o Erdogan acabou patrocinando para fazer um, né, tipo, para ser na nova bandeira dele lá, pintou a porra do time de laranja, que é a cor do partido dele, e aí, tipo, eu achei curioso, porque quando ele foi, eu falei assim, caraca, até demorou, né? Tipo, era uma transação que fazia sentido, tipo, ah, o Ozil vai jogar, o Ozil vai jogar na porra do Basak Serhir, mano, onde será que ele vai jogar? Então, acabou indo, mas assim, tipo, os conflitos já muito carregando, e a mudança do futebol, acho que isso realmente atrapalhou o Ozil, e realmente deixou ele, deixou ele, meio escanteado. É, também acho, é uma pena assim, porque tipo, eu acho que ele fez basicamente tudo que ele poderia fazer, em questão de campo, assim, ele foi gigante, mas, como vários outros caras que a gente conhece, sei lá, o Adriano, acho que é um bom exemplo disso também, de um cara que simplesmente desistiu, ou a personalidade do cara era tão forte, tão grande, que, nada ia meio que, barrar o cara de ser o que ele acredita. Exato. o Adriano, também, como a gente estava falando antes, né, o Adriano, entre aspas, aposentou em 2010, 2011, na Roma. Chegou na Roma e, foda-se, eu não quero mais essa porra aqui. Ele teve lá, ele teve alguns jogos ali, procurando dizer, pelo Atlético Paranaense, mas, ele não jogou bola. Então, e, tipo, ele tinha uns 30, 31 anos ali, é muito cedo. É pior pra gente, porque a gente brasileiro, lembra muito do que foi o Adriano, em 2004, 2006, ali, assim, Copa América, fazendo gol na Argentina, o cara sendo um trator na Inter, ele era fudido. E isso pesa bastante pra gente, mas, a gente também conhece como é a personalidade dele, de perto, e sabe que, tipo, ele é isso. Não dá pra querer cobrar mais do cara. É diferente de, sei lá, um KK, o KK pode ter aposentado cedo, mas a gente viu que ele deu tudo, porque, ele foi meio que, restringido ali, pelas lesões. Sim. Ele tentou fazer tudo, ele tentou até sacrificar um pouco mais pela seleção, onde ele deveria ter ficado quieto, e foi pra Copa mesmo bichado, o que, eventualmente, prejudicou mais ainda a carreira dele. Mas tem esses casos, né? E, eu acho que é diferente, o que a gente tava falando, eu acho que o Alemão, os anos, ou assim, no passado mais recente, tem isso mais do cara que aposenta cedo, e simplesmente cansa, ou, ah, joga um tempo, e depois, com 27, 28 anos, ele meio que desiste, vai jogar com os países nada a ver. A gente até relembrou do Van der Waart, que também é, sim, mas ele teve problemas físicos, o Snyder, que foi outro cara que jogou muita bola, mas com 27, 28 anos, ele já saiu da Inter pra jogar no Galá, o Sassaray, então já demonstrava um certo declínio ali, não às vezes técnico ou físico, mas emocional, assim, o cara não quer mais aquilo, ele vai, ele quer outra coisa. É, o nível, o nível de, o nível de intensidade, né, o nível de cobrança, ele é muito diferente, né? É. É, você tá acostumado com a Inter e tal, e é claro que a Inter tava, já tava em uma fase ali, né, quando que ele sai? Ele sai em, sai em 13, né, o comecinho ali da Inter dá uma, dá uma, 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 uma ferrada ali, ele briga com o treinador, e é por isso que ele sai, no instante que ele sai no meio da temporada, e aí, surge a oportunidade do Galatasaray, e você fala, pô, né, é, apesar de ser um time importante pra região, e ser um time muito, muito grande, a torcedor turco é muito apaixonado, cara, não é a mesma coisa do que você jogar, tipo, uma Série A, tá ligado? Não é a mesma coisa que você jogar, é, na, na das principais ligas. Então, acho que assim, já dá uma, você já perde um pouquinho da, da intensidade, do impacto que teria, é, você tá ali, e aí, mesmo quando ele volta, né, depois de um, depois que ele sai do, esse é do Galatasaray em 17, depois ele passa 17, 18 no Nice, da França, mas ele faz, só, sete jogos, oito jogos, na verdade, ele faz pelo Nice, e aí, ele vai pro Qatar, onde ele encerra a carreira dele, é, o cara já não volta mais o mesmo, o cara já, volta, talvez, com outra cabeça, né, é, 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 é bem diferente, assim, é bem, bem, bem complexa, né, o que você passa por ali. É, porque querendo ou não, esses caras vivem em outro universo, né, sim, como a gente queria comparar a realidade de vida que esses caras vivem, sendo, pra profissional, basicamente desde os 13, 14 anos, vivendo de futebol ali, e a vida deles é isso, por 20 anos, e, eu não sei você, mas eu acho que vai ser cada vez mais recorrente no futuro, caras fazendo isso. Sim, eu também acho. Vai viver de renda, tá ligado? É, porque, principalmente, sofre bastante com isso, porque tem aquele peso do tipo, ah, eu vim de uma família humilde, eu tenho que bancar 45 pessoas na minha família, e essa pressão é muito grande, eu acho que é por isso também que vários desses caras continuam por muito tempo. Sim. Meio que se arrastam, porque você tem que bancar muita gente, e tá errado pra ir na visão, você não tem que bancar ninguém ali, além de, sei lá, seu pai, sua mãe, sua esposa, sei lá, o resto não é obrigação, você pode querer, mas não é obrigação. É, eu acho que é isso, eu acho que, eu tô de acordo, eu acho que, é um movimento que eu acho que vai ser muito comum, você citou o Kroos, né, eu até procurei aqui, não achei, mas ele falou que ele queria aposentar, se não me engano, na seleção com 30 anos, e queria parar com uns 33, porque, tipo, ele falou assim, cara, eu dedico a minha vida a jogar futebol, né, tipo, e pra você chegar nesse alto nível, é muito difícil um cara que não começou a jogar, tipo, numa escolinha, sei lá, no sub-10, então, é 20 anos, né, você vai chegar aos 30, você vai falar assim, cara, eu passei dois terços da minha vida, nessa loucura, nessa, negócio frenético de treinar, concentrar, jogar, treinar, concentrar, jogar, você como jogador abre mão de muita coisa, né, é, a gente falou dele semana passada, eu acho que é isso, tipo, o Neymar, é uma coisa que eu acho que tá batendo no Neymar, tá ligado, é, ele, o físico dele tá cedendo alguns anos, mas o emocional, é o que tá pegando há muito tempo, velho, o cara não aguenta mais essa vida, o cara não pode ser uma namorada, que tem 500 mil pessoas enchendo o saco da mina, velho, os caras não deixam o cara fazendo nada, é, tipo, é muito chato, é muito chato, cara, é muito chato, e tipo, e o Neymar, cara, ele é assim, ele é vendido, ele é marketado desde, sei lá, desde que ele entrou no Santos, desde que ele pisou no Santos, então, assim, é, tudo é negócio, tudo é dinheiro, você precisa fazer isso, porque vai render dinheiro, e cara, pô, e assim, dá pra dizer que o neto do Neymar não vai passar por problema financeiro, vai nada, tá suave, né, então, a não ser que ele tenha investido nas criptomoedas do William Bigode, mas, caso ele não tenha, que eu acho que ele não fez, é, pô, chega uma hora que você fala assim, cara, eu, pelo menos, essa é a minha cabeça, cara, pra que eu quero mais dinheiro, tá ligado? se o que eu tenho aqui vai me dar mais dinheiro, e eu posso simplesmente parar de tomar porrada toda um escarniceiro francês e ser xingado pela imprensa do mundo inteiro. É, porque acaba sendo um negócio opcional, né? É. Não tem obrigação ali, não é quando você tem 18 anos, pô, eu tenho a oportunidade de fazer algo foda aqui, boa. Tipo, mudar, tipo, vou mudar a vida da minha família, pô, vou dar uma casa pra minha mãe, vou construir um negócio, vou, tipo, ajudar meu irmão, tia, sei lá, eu e os cacete, a motivação cada um conhece, mas, tá ligado? Chega uma hora que, você deve parar pra pensar e falar, cara, pô, vale a pena? Você abre a rede social lá e vai passar lá pelo Instagram e xingamento, tá ligado? E cobrança por uns bagulhos nada a ver, porra, Neymar, por que que você não deu o título da Copa Banal? Isso é seu irmão. Eu sou um cara só, velho. E é bizarro, mas o torcedor, o pessoal da internet não entende isso, o pessoal público, e é complicado o cara viver numa vida onde ele, basicamente, não pode ter opinião, não pode te dizer, não pode dizer nada. Você é milionário, não pode dizer porra nenhuma. Vai tomando pouco. É, tipo, qual que é o benefício, né? Não tem, mano, não tem como. Por isso que é melhor, tipo, joga até uns 25, aí você para ali, vai lá, vai tomando o cu. Ai, foda-se você. Eu falo assim, galerinha, cansei, tá? Eu vou passar o resto dos meus dias na ilha, sei lá, de Fiji. Só, tipo, o máximo que eu vou andar é da porta do fundo da minha casa até a praia pra entrar no mar ali, já era, mano. Quero mais saber dessa porra, não. Eita, certo, mano, é complicado. Acho que por isso que muitos desses europeus têm essa mentalidade, já, assim, porque é o Ucrânia ou não, é um europeu muito mais evoluído nesse sentido, assim, social. Então, um cross da vida que fala há anos que ele já tá preparando mentalmente pra aposentar com 30, 33 anos, já mostra que o cara tem uma cabeça diferente. E aí, tipo, pode ser que ele chegue e ele fale assim, cara, eu aguento mais um aninho. Tipo, eu posso, né? Tipo, acho que dá pra eu... É, tipo, mas você chega muito mais preparado, tá ligado? Você chega muito mais preparado, você chega muito mais certo, você fala assim, ah, cara, eu tava pensando em parar esse ano, será que vou mais um ano? Acho que não, acho que dá, acho que é isso mesmo, né? Fiz o que eu tinha que fazer, tudo, acho que é isso. Ou o cara pode simplesmente chegar e falar assim, pô, dá, acho que vou mais um aninho, chega lá, bate no telefone pro Florentino, falou assim, Florentino, dá, dá, joga mais umzinho aí, e a gente só vai discutindo aí, tipo, tempo de jogo, dá pra diminuir um pouquinho e tal, porque o corpo, a cabeça já não tá mais aguentando e já era. Eu acho que um aspecto que vai mudar muito essa relação do jogador com a própria carreira e pode ajudar o jogador a tomar esse tipo de decisão com mais facilidade, é uma reintrodução da psicologia no futebol, porque a psicologia já está dentro do futebol, ela foi meio que abandonada por setores, assim, tipo, por muita gente, né, a última seleção brasileira, inclusive, não levou psicólogos pro Catar e a julgar pelo que aconteceu no jogo contra a Croácia, eu imagino que fosse necessário, e, assim, o acompanhamento pro jogador, eu acho que é muito benéfico, porque, ainda mais hoje, você tem muito mais pressão, as pessoas têm muito mais acesso ao jogador por causa das redes sociais, então, assim, é muito mais, é muito mais coisas com o que o jogador tem que lidar, além de só, tipo, além do dia a dia do jogador, então, acho que é uma, é uma coisa que vai, que pode ajudar muito o cara a se esclarecer até mais e encarar de forma mais profissional, assim, digamos assim, essa relação. Eu também acho, e até, acho que a gente chegou a comentar isso no, o senhor de Tata Copa, onde o, o Dibu fala, né, como a importância da psicóloga, sim, na mudança de carreira dele, e se ele pudesse dar um conselho pra alguém que tá iniciando a carreira, seria, faz, tem um, acompanhamento, um acompanhamento, acompanhamento, psiquiátrico e tal, clínico, porque ajuda muito na, os problemas que eventualmente vão aparecer na sua carreira, seja, na hora da, uma relação com algum técnico, com algum dirigente, algum jogador, ou seja, pessoal mesmo, assim, com o torcedor, com a sua família, com a pressão de alguém, e vai aparecer isso, e é algo que, querendo ou não, é novidade, você não tá, você não aprende, nascendo, nasceu, aprendendo que, tipo, é normal, a pessoa me cobrar por isso, ou o sentimento que você vai ter em relação a isso é normal, você vai ter que aprender com a passada do tempo, e o psicólogo vai ajudar você, a trabalhar melhor isso, e se chegar num momento, onde o cara entende mais, que a vida é muito mais do que o futebol, ou que ele, pode levar o futebol até os 50 anos, sem, deixar essa cobrança, contaminar a vida pessoal dele, ele consegue fazer esse equilíbrio, essa distinção, então, é benéfico, pra todo mundo, inclusive o que você falou, a seleção brasileira, acho que pesa muito, até nessas conquistas grandes, é isso, é cada jogador entender o seu papel ali assim, e conseguir dar o seu máximo pro coletivo, e eu acho que o maior exemplo disso nessa seleção, foi na hora que acabou o jogo, o Tite foi embora, é, não foi nem dar um não, foi mal aí, mano, não, tipo, não foi juntar todo mundo lá, pá, tal, falou valeu, GG, e já era, tá ligado, e, e eu lembro, cara, a postura, tipo, tem bilhões de críticas aqui ao Filipão, mas a postura dele no final do 7x1 é totalmente diferente, a postura dele no final do pior vexame que a seleção brasileira deu na sua história, foi de chegar, jogador por jogador, carregar os caras pra fora, falou assim, acabou, acabou, vamos, a gente precisa lamber as feridas, a gente vai lamber as feridas lá dentro, mas tá lá, pô, é a referência, tipo, quem comanda tá lá, pra quando você precisa, né, o contrário do que o Tite fez. É isso aí, eu não sei, outros jogadores assim que você lembra, que dá pra citar nesse, esse exemplo, ou alguma coisa. É, a gente falou, né, falou do Snyder, o Van der Waart, né, você chegou a citar por cima, que era um talento, ele surgiu junto com o Van der, com o Snyder, é, saiu do Ajax, jogou no Hamburgo, no Hamburgo foi pro Real Madrid, e depois foi pro Tottenham, e no Tottenham ele já teve um, já começou ali a dar um, tem uns problemas de lesão, e aí quando ele volta pro Hamburgo em 2012, 2013, é, as coisas não ficam, não ficam tão bem assim, né, tanto que ele perde a Copa de 14, né, em 2014 ele já não tá mais nos planos da seleção holandesa, e, parando pra pensar assim, na geração alemã que ganhou a Copa, você tem ali claramente uma base formada, que começou na Euro, que começou a jogar junto na Euro de 2004, que tem o Kloze, o Lahn, o Schwansteiger, o Podolski, e o Mertesacker, que começou na Copa das Confederações de 2005, esses cinco caras são os pilares, pra seleção holandesa, esses pilares que começaram junto ali na Euro de 2004, é o Snyder, o Van der Waart, o Van Persie e o Robben, basicamente, e aí desses quatro, quem não tá nessa Copa de 2014, é o Van der Waart, né, o Robben tá ali, o Robben tem uma Copa do Mundo espetacular, o Van Persie é um atacante super consolidado, e o Snyder também, né, apesar da Copa de 2010, o Snyder acho que ter sido um pouquinho melhor, o Van der Waart acabou tendo essa queda, em 2014, ele tava com... 31. Eu lembro se ele ainda tava em 14, acho que não, né? Acho que tava, eu acho que ele tava, porque... 10 foi a Copa que ele jogou bem, que eu lembro, mas 14 eu não, não lembro se ele tava lá. É, eu não botei alguma coisa aqui. É, mas acho que... Não foi, mas ele foi como um ala, o Van Gaal colocou ele como um ala. É, o Van Gaal, o Van Gaal, o Van Gaal meteu ele de ala, né? É, foi isso. É verdade, cara. Nossa, foi uma ideia do Van Gaal, né, cara? Foi uma ideia do Van Gaal. Então, tipo, em 2014, o Van der Waart já não era, assim, um cara que tava ali, nesse primeiro plano, né? E aí, em 15, 16, ele vai pra jogar no Betts, ele faz nove jogos em uma temporada, e aí, cara, é, acabou, né? Se destruiu, acho que a confiança do jogador. A gente citou o Shirley, né? Também citou o Shirley, que foi campeão do mundo. O Shirley começa a carreira dele no Mainz, aí ele vai pro, 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 Bayer Leverkusen na temporada 11, 12, né? Faz campanhas boas, se destaca, e na temporada 13, 14, ele chega no Chelsea. Então, ele é campeão do mundo, como jogador do Chelsea, um cara ali, tipo, até, né, relativamente importante, ele faz 30 jogos na Premier League, antes da, 30 jogos, 8 gols, na temporada 13, 14 da Premier League, e depois, na 14, 15, ele já tem uma certa queda de rendimento, ele vai pro Wolfsburg, no meio da temporada, depois do Wolfsburg, ele vai pro Borussia Dortmund, e ali, na Copa de 18, ele já não é também uma peça da seleção alemã, né? Tipo, ele já é um cara que tá meio fora. Então, assim, aí, essa queda de rendimento, apesar de estar no Borussia Dortmund, né? E o Borussia Dortmund, ainda um time importante no cenário europeu, depois ele vai pro Fulham, joga 18, 19 no Fulham, e em 19 e 20, ele vai jogar no Spartak de Moscou, onde ele faz, são 18 jogos, 2 gols e 4 assistências, ele tem um pouquinho mais de mil minutos, pelo Spartak, e ele aposenta. É simples assim, não tem, acho que um, não sei se tem um racional por trás disso, né? Tipo, a Lula. Não tinha um demonstrativo de declínio, Tipo, ah, o cara tá velho, ah, tá tendo muita lesão, não tinha isso. infelizmente, tava bem, ele era relativamente um bom jogador, ele assim, pra esse nível. Ele não era um super destaque, mas ele era um bom jogador, um jogador de elenco, assim. Eu lembro até de um gol que ele teve, pelo Tiel, assim, uma puta assistência do Fábregas, com golaça, com o Fábregas de primeira, assim, pra ele. Mas, o cara teve bons momentos, mas nunca atingiu esse nível, mas, beleza, o cara poderia ainda ser um jogador de Wolfsburg, de Leverkusen, nesse nível, assim, e jogando bem. Mas, às vezes, é... O cara tem a vontade. Com 28, 29 anos, o cara desistiu. É, ele foi emprestado, né, pro... Ele era do Bruxelles, mas foi emprestado pro Fulham e pro Spartak. O Spartak é foda. E... Ah, tá, ele não jogou, no ano de 2020, pelo Spartak de Moscou, tá, por causa de uma lesão, eu achei aqui umas informações, e aí, depois ele anunciou a aposentadoria, quando, dois dias depois, que o Borussia Groschmann anunciou a rescisão de contrato com ele, e ele falou que não queria mais encarar a... Loneliness, como é que é a tradução mesmo? Solidão. Solidão, isso. A solidão e a competição sem fim inerente no futebol de alto nível. Essa é uma declaração que ele deu para a Der Spiegel, uma... uma... jornal alemão. É... Então, assim, tipo... Cansou, né? É o que a gente tava falando, tipo, o cara cansa. Tá ligado? Acho que ele já devia estar mentalmente se preparando pra isso. Ele falou, cara, o meu limite é esse e já era, né? Acho que são os casos, assim, que chamam um pouquinho de atenção. É, e eu acho que é... É engraçado porque você vê vários desses atletas, assim, de alto nível aqui, que se aposentaram, e eles vão fazer outro esporte. Aí vira hobby. Aí o cara vira, mano... Às vezes o futebol, pra ele, poderia ser um hobby, mas aí como o cara tinha a oportunidade de fazer muito dinheiro, ele fez, ele acaba meio que perdendo a graça. O cara ia fazer umas coisas pro hobby. Eu vi até esses Elvila, da Vivila da Espanha, o cara é ciclista agora, mano. O cara é só caveira, porque ele anda, tipo, aquelas montanhas absurdas lá, 500 mil quilômetros. O cara faz um hobby. Que loucura! Pra mim, é que não, né? Mas, tipo, pro cara deve ser um puta privilégio, porque ele deve amar essa porra, e ele não podia fazer isso quando ele era jogador de futebol. É, o cara pode ficar fazendo essa merda aí, mano. Vai que vai. E eu acho que vários desses caras também sentem isso. Pô, eu queria fazer muito mais do que ficar jogando bola, ou ficar preso em concentração, ou viajar. Eu quero, sei lá, dar rolê, esquiar, quero jogar basquete. O cara pode fazer outras coisas. E dá pra você fazer mais da vida do que só isso, né? E com o tanto de dinheiro que esses caras fazem, dá pra a geração deles aproveitar muito. Ele não precisa fazer grana pra o bisnet dele ficar rico. Aí é uma ganância. Aí também já é muita coisa, né? É. Deixa o cara trabalhar, pô. Vai se mudar. Eu lembrei, lembrei agora, você falou de praticar outros esportes, eu lembrei de mais um caso. O Fábio Coentrão. O Coentrão, lateral esquerdo, que chegou junto com o Marcelo no Real Madrid, basicamente, né? O jogo final do time de 14. O jogo final do time de 14. Ele tá aposentado desde 2020. E hoje ele é pescador. Tipo, o pai dele, o pai dele era pescador, tinha um barco e tal, e ele falou, ah, cara, eu sinceramente resolvi voltar, tipo, voltar a ser pescador, tá ligado? Ele saiu do Real Madrid em 18, né? Ele já tava sendo emprestado umas duas temporadas. Passou por Mônaco, Sporting, jogou em 18-19 no Rio Ave e 20-21 também pelo Rio Ave, que é o time que revelou ele. E aí ele falou, cara, resolvi voltar, porque é o que eu gosto de fazer. E é isso. Tipo, em 21, quando ele parou definitivamente, ele tinha aí 33 anos. É a idade do Tony Cross, mais ou menos. É, tipo... Pescador é foda, mano. Pescador é... Tipo... É, tipo... Sei lá, a vara, a rede e tal, tem o barquinho e já era, tá ligado? E por aí, assim... Se o cara tá realizado com isso, né? Tipo... É um negócio meio maluco, mas fica aí, então, a informação. Não sei mais outros casos, assim, outras lições que a gente pode tirar desses exemplos que a gente trouxe aqui, mas é engraçado. É, acho que... É, a gente conseguiu citar aí alguns caras, principalmente do futebol europeu, que, no brinde, assentou poucos exemplos do futebol brasileiro, porque muitas vezes o jogador brasileiro se estende até demais na carreira, né? Então, acaba tendo... Tendo esse problema. E quem sabe, né? A gente... Como você falou, acho que é uma tendência que vai... Vai ser mais comum ainda no futuro. Quem sabe daqui a um tempo a gente não tá falando de novo disso daí, mas, tipo, mostrando outros exemplos, um negócio um pouco mais concreto, né? Sim. É. Uma coisa mais... Mas, assim... Ficamos conversados, Brinjel. Valeu, hein? É isso aí. Valeu, Milano. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Brinjel. Até a próxima. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Valeu.